Tudo bem pessoal, nós agora vamos ver aqui um rascunho, um desenho e uma pintura de lápis de cor. Peço a aqueles que caíram aqui por acaso no canal e que não se inscreveram, que se inscrevam. Deixa o like aí para fortalecer o canal e ativar o sininho e vem mais desenho por aí. Então nós estamos aqui desenhando aqui uma praia, essa é uma praia que muitos do Brasil já conhecem, a Praia da Pedra do Sal, onde tem uma praia massa, onde os barcos de pesca atracam e desembarcam com os peixes trazidos da sua pescaria. Nesse fundo nós vemos aí apenas o largo da Bahia, com uma pequena vegetação e uma praia extensa que vai até a boca da barra, com uma extensão de mais ou menos 12 quilômetros. E essa praia é uma praia mansa, a praia contrária, nas costas, para essa praia aí, tem uma praia muito violenta e é usada para a prática de surf. E aí nós estamos aí fazendo a praia bem tranquila, mansa, com algumas canoas atracadas, outras na praia. E tem aí um farol que é bastante usado pelos pescadores que vão ao fundo do mar, ao fundo do mar não, digo ao grande mar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí